E aí Olha isso Olha que que mete Quem te manda isso? O que você acha? Ele? Uhum Ele está aprendendo a desenhar Meu deus do céu Nossa Olhando assim parece um filho né Olhando esse desenho Eu lido com ele Se fosse meu filho Põe um coraçãozinho ainda Uhum Você é louco Até a mochilinha da Colombo ele fez ali Ele colocou exatamente Tudo errado né mas tá bom Ou não tá errado Agora eu fiquei confuso Não sei Caralho velho Gostei gostei da foto que ele fez Vou mandar pra ele agradecendo pode será? Claro pode Ah ele me mandou também Maravilha Ele me mandou sem zoom O bagulho tá minúsculo Fofinho Miquel Ele falou uma bolada mas depois ele resolveu comigo Pediu desculpa e tal Então tá de boa já Tá resolvido É Eu acho que a gente também tem que conversar né É então ficou bem No caso eu tenho que falar contigo É Agora eu acho que tudo fez sentido na minha cabeça em relação a ontem Porque a gente tava conversando ali na frente Aí ele falou assim Vem aqui desse lado da rua pra gente conversar Aí eu não sei se Ele chegou a pedir pros meninos Tiverem foto ou algo do tipo Mas Não foi em Como eu te disse Não aconteceu nada Como eu te disse na mensagem Se eu quisesse estar lá Eu estaria Não estaria aqui contido Entendeu? Sim E É aquele momento que eu fico meio sem graça E Não sei muito o que falar Depois de De ver a tua A tua mensagem Sabe? Uhum Eu deixei meio que com vergonha Ah por que com vergonha pô? Nada demais Eu falei o que eu sinto só É o mínimo que eu posso fazer pra você Que namoro Calma aí Ainda não Tô falando da minha parte Tô falando da minha parte pessoal Por causa que eu manchar a cena com esse Que namoro Então Eu também tenho sentimentos por você Você sabe disso E Eu queria te pedir desculpa por Se você entendeu algo Do tipo Se deu a entender que eu não tinha Ou que eu tava me interessando por outra pessoa Ou se pareceu que aconteceu alguma coisa entre eu e ele Porque Eu ia até te chamar pra gente ir na favela deles Pra gente conversar pessoalmente Pra os meninos falarem na minha cara Ou mostrarem a foto Porque né Não teve nada demais Mas... É isso Eu queria te pedir desculpa porque não Não teve nada demais Entendeu? Entendi Eu acho que não preciso pedir desculpa não Tá ligado? Pelo papo que eles deram aqui e tal Já deu pra entender mais ou menos Qual que é a pegada e tal Eu trocando ideia com ele aqui Parece que o negócio nem é muito acontecer não E... Pode ficar tranquilo que eu confio em você Nem preciso pedir desculpa não Dá tudo certo viu? Inclusive Tá sujo aqui se eu pensar pra tirar uma sujeira aqui Inclusive você tá muito linda assim viu? Eu gostei com você com o cabelo preso Eu sou o melhor né? Pode falar Pode falar Pode falar O que que eu faço com você? Ué... Não entendi Não... Nada não Por que que eu fui moleque? Cala a boca Cala a boca eu fui moleque Vocês são moleque falando bosta Oi? O que que ela falou? Não... Faz um tempo que eu queria te falar uma coisa É bait, é bait, é bait Conheço já Mas... É bait, é bait, é bait Eu não tinha iniciativa ou não sei lá É bait, é bait, é bait Mas cara Eu acho que você tá precisando lavar esse pé seu Que tá meio estranho aqui assim sabe? Ah tá Entendi Eu vou limpar pra cá Não passa um paninho pra mim que a gente chegar lá em casa eu termino Nossa Acho que tinha uma poeira no codovelo né? Quer dizer no ombro Opa, maravilha Era o... era o Damon que tava saindo? Nossa Nara, que vergonha fazendo tudo errado os comandos aí velho Ah não, fechou Entendi, entendi Mas é isso viu? Tá tudo bem Não, vem aqui Tô aqui, tô aqui Vou até chegar mais perto aqui Eu quero ver uma coisa aqui Tava com saudade disso viu? Já tinha um bom tempo já Faz um tempinho né? Que a gente... Na verdade eu acho que... Eu tava... Eu tava pensando hoje que a gente nunca teve um tempo só né? Só nós dois Nunca tivemos, tamo precisando né? Sempre termina em... Um tiro Sempre da bigode Um tiroteio Uma fuga Ou tem alguém do lado Sempre que tem gente junto né? Sempre dá um problema viu? Sempre dá um problema Sempre dá um problema Mas é... quem será que puxa esse problema né? Eu não puxo Eu sou o cara mais... Não... Mais zen que tem Olha o Pedro Obrigado pelos três meses Carai... Pelos três meses aí irmão